Meu amigo e minha amiga, tem coisa pior que uma pessoa que reclama de tudo? Pois é, tem gente que no inverno reclama do frio, no verão considera o sol e o calor extenso demais. Existem pessoas que mal abrem os olhos para o novo dia e já abre a boca para reclamar do dia que está apenas começando. E é justamente a respeito desse assunto que vamos conversar hoje aqui no programa. Olá, sou Marcelo Toller e quero que você esteja de bem com a vida. Muito obrigado a você por estar aqui no meu canal no YouTube. Se você está conhecendo agora o nosso canal aqui no YouTube, se inscreva e seja bem-vindo à Geração de Amigos. Conheça os nossos outros vídeos, dê o seu like, aperte o sininho, deixe seu comentário e saiba que respondo todos os comentários. Meu muito obrigado às pessoas que estão compartilhando os vídeos do canal Marcelo Toller. E o vídeo de hoje é uma conversa bem franca a respeito de pessoas que vivem reclamando de tudo. Você que está me assistindo agora, eu tenho certeza que você é uma pessoa otimista e que acredita em você e sabe que você vai superar momentos difíceis e vai vencer na vida. Mas certamente você conhece pessoas que vivem reclamando de tudo e fica no mundinho da reclamação. O máximo que essa pessoa vai conseguir chegar é na esquina da amargura, cruzando aí com a Avenida da Solidão. Por isso, não viva reclamando das coisas que você não pode mudar. Viver reclamando de tudo e de todos atrai coisas negativas. E quero aproveitar esse vídeo para te convidar a abandonar de vez o hábito de viver reclamando. Comece a trabalhar sua mente para pensamentos positivos. Olha, se você conhece alguém que vive reclamando, então aproveite e envie para essa pessoa este vídeo e quem sabe essa pessoa possa começar a refletir melhor e mudar de atitude. E se você é uma pessoa que sente necessidade de reclamar o tempo todo, então substitua esse hábito doentio. Essa maneira de viver reclamando que poderá levar as pessoas a se afastar de você. Não diga que você não consegue. Claro que você consegue. Você pode mudar o seu jeito de ser. Basta você querer. Lamentavelmente, muitas vezes, a raiz desse problema é porque essa pessoa cresceu em uma família de reclamantes. Queira sair dessa barca furada da reclamação diária e seja aberta às mudanças. Muitas vezes nós reclamamos porque nunca consideramos uma alternativa diferente. Talvez nunca tenhamos pensado que podem existir opções melhores e que são apenas diferentes do que estamos acostumados. E se você é uma pessoa que acorda reclamando da vida, não se esqueça que o mundo não é perfeito. A vida nem sempre será como nós gostaríamos que fosse. Haverá problemas, julgamentos, dor. Eu e você não somos os únicos a passar por momentos difíceis. Em vez de viver reclamando, que tal aceitarmos os reversos da vida? Lembra aquela música, aceita que dói menos? É mais ou menos por aí. Precisamos entender e aprender saber a diferença entre a crítica construtiva e uma reclamação. Há momentos totalmente apropriados para chamar a atenção sobre um erro. No entanto, essa prática nunca deve ser feita de maneira desencorajadora. Veja se essa situação pode ser resolvida e foque na solução do problema. As queixas não colaboram para o diálogo e nem para a solução. Quando for ter um papo reto com alguém, evite começar a conversa com queixas. É muito comum começar um diálogo já reclamando. Mesmo que de forma inconsciente, tente espalhar elogios e coisas boas no lugar das queixas. E você sabia que a ciência já provou que reclamar demais faz com que o cérebro libere hormônios do estresse. Porém, com o tempo, os hormônios do estresse podem resultar em declínios psicológicos, problemas cardiovasculares e até mesmo gastrointestinais. Então, minha amiga e meu amigo que me acompanha aqui no canal Marcelo Toller pelo YouTube, reclamar simplesmente não faz bem a você e nem a ninguém. No contrário, nos faz sentir pior. Em outras palavras, uma pessoa que vive reclamando, ela rouba sua própria felicidade sem resolver o problema. Quando você sentir uma reclamação chegando, por mais estranho que pareça, force seu rosto para um rosto feliz. Aumente o efeito dizendo algo positivo para a primeira pessoa que você ver. Observe como você se sente após alguns minutos. Certamente vai se sentir muito, mas muito melhor. Para concluir essa nossa conversa hoje, quero lançar um desafio. Após assistir este vídeo, tenha como meta não reclamar de nada por 24 horas. Depois, aplique a tarefa por 48 horas. E que tal uma semana? Um mês? Faça este desafio para alguém da sua casa, para os colegas de trabalho. Eu tenho certeza que você vai conseguir ficar 24 horas sem reclamar da vida e das pessoas. E depois, aos poucos, você vai eliminar esse hábito que está arraigado em você há muitos anos. A mudança, ela leva tempo. Mas dê o primeiro passo. Mude seu cérebro para uma perspectiva mais positiva a cada dia. As reclamações sairão da sua rotina e você sentirá fluir pensamentos positivos. E os bons fluidos vai te levar certamente à vitória. Muito obrigado por ter assistido este vídeo. Se você gostou, compartilhe para que mais pessoas possam receber essas luzes que estamos jogando aqui no YouTube. E assim, nós vamos formando aí uma geração de amigos. Seja obstinado para o sucesso. Acredite em Deus. Acredite em você. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro aqui no canal Marcelo Toller. Busque sempre ser uma pessoa melhor. A sociedade e o mundo precisam de você. Estou deixando mais dois vídeos aqui do lado para que você possa continuar ligado aqui no canal Marcelo Toller. Busque sempre ser uma pessoa melhor. 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 Busque sempre ser uma pessoa melhor.